Olá, o Estação Cultura está no ar e nesta quarta-feira vamos conhecer um projeto que une Shakespeare ao hip-hop. É uma oficina de teatro e dança da Companhia Acústica que começa na próxima semana. Nossa reportagem visitou o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e apresenta hoje detalhes sobre as exposições que estão em cartaz. E começamos com o som de Dudu Sperb e Toneco da Costa. Eles mostram o show Valsa Brasileira, canções de Chico Buarque. É com vocês! Mas fico com o disco do Pixinguinha, sim, o resto é seu. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lá. As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela aliança Você pode empenhar ou derreter Aquela aliança Você pode empenhar ou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago O meu peito Tão dilacerado Aliás, aceite uma grana Do seu futuro amor Pro aluguel Devolva o Quintana Que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão Sem fazer alarde Eu levo a carteira De identidade Uma saideira Com muita saudade E a leve impressão De que já vou Tarde Ah, que bacana Tudo bem, Dudu? Tudo bom, querido Bom, amanhã o cantor Dudu Sperbi e o violonista Toneco da Costa se apresentam no Café Fonfão com o show Valsa Brasileira canções de Chico Buarque começando em 2017 já com um grande nome da MPB esse cara que faz uma análise crítica da nossa história, né? Exatamente Eu acho bacana porque o Chico Bom, enfim, né? Além de ser um clássico, né? Da música brasileira dos nossos maiores cancioneiros e cancionistas, né? A obra do Chico grande cancioneiro ele, grande cancionista Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né, Niltinho? Porque estão voltando coisas estranhas a acontecer no Brasil e mesmo aqui no nosso estado eu acho que a gente está vivendo um momento muito muito difícil para a cultura então eu acho legal trazer de novo um nome o show não tem nada de panfletário não é isso mas eu acho importante trazer um nome de um artista que tem uma história forte, né? Contra digamos assim o obscurantismo, né? E as coisas que jogam contra a gente acho que a cultura brasileira está precisando ser revalorizada e dos canais de cultura todos estão precisando ser revalorizados e a gente está vivendo aqui nesse momento aqui na Fundação Piratini que para nós é fundamental super importante estava conversando com o Toneco vindo para cá vindo para esse programa novamente que para nós é fundamental faz parte da nossa história do quanto a gente precisa desse espaço nós e o público para saber a música da gente então Chico Buarque um pouco foi isso para trazer alegria trazer uma coisa bacana mas ao mesmo tempo para lembrar as pessoas de que já vivemos tempos difíceis e que esses caras todos escreveram músicas sobre isso e a gente precisa relembrar para não voltar para trás essa é a vossa brasileira essa é a vossa brasileira Dudu, daqui a pouco no segundo bloco a gente continua falando sobre o show mas agora vamos falar de artes visuais conheça a exposição Múltiplos Olhares 21 fotógrafos que fica em cartaz até o final do mês no Museu de Arte do Rio Grande do Sul a mostra apresenta registros de profissionais das imagens um projeto dos dois anos de curadoria do arquiteto e artista visual Fábio André Heiheimer são imagens de 19 fotógrafos convidados que trazem histórias trajetórias e produções bem distintas e de outros dois cujas obras integram o acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul em linguagens e técnicas motivadas pela paixão e interesse na arte fotográfica múltiplos olhares 21 fotógrafos busca a visão particular de mundo de seus autores diversos em suas formações e afazeres o viés seletivo da curadoria exibe a heterogeneidade dos trabalhos e a visibilidade de várias estéticas no mesmo espaço E outra mostra em cartaz do Margues até o dia 15 de janeiro é Itinerários da artista Lenora Rosenfield Itinerários traz 60 trabalhos da gaúcha Lenora Rosenfield um recorte de sua produção em quase 5 décadas dedicadas às artes são pinturas em variadas técnicas e entre os destaques uma bem pessoal dentro de sua trajetória que ela denominou como afresco sintético uma mistura de suportes com argamassa molhada e pigmentos sobre feltro referência como restauradora Lenora também é professora do Instituto de Artes da URGS e descreve seu trabalho como uma pesquisa sobre a história a exploração de materiais a tradução de novas intenções estéticas e o uso de conhecimentos de conservação aplicados à pintura e agora vamos falar de música de concerto está aqui a Sofia Decurtes ela que é produtora da Rádio FM Cultura com alguns destaques da programação de 2017 tudo bem? tudo bom Sofia, o que está previsto o que a gente pode já esperar por exemplo com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre? pois é, as orquestras ainda estão fechando a questão de datas orçamento ainda mas já existem algumas coisas delineadas a OSPA, por exemplo adiantou que vai ser realizada uma montagem encenada da ópera Dom Giovanni de Mozart e vai haver também um espetáculo intitulado Shakespeare na Música com obras inspiradas no trabalho do escritor inglês porque em 2016 foram os 400 anos do nascimento de Shakespeare e vários compositores de música de concerto ao longo dos séculos inclusive de ópera verde eles se inspiraram na obra de Shakespeare então eles vão fazer esse trabalho olha só que coincidência porque hoje a gente vai estar falando aqui no programa de uma oficina de teatro e dança que vai se chamar Shakespeare Hip Hop a Patrícia Fagundi já está aqui até para falar sobre isso que legal e também ainda na OSPA vai ser retomado o já famoso concerto Música de Cinema que faz um imenso sucesso todos os anos e aquela série Música de Câmara que é intitulada Música no Museu ela foi uma das novidades do sucesso da temporada de 2016 são pequenos conjuntos que se formam espontaneamente dentro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre com os seus instrumentistas que se apresentam no museu e ela vai ser retomada vai haver continuidade e também uma programação especial da Escola de Música da OSPA comemorativa aos 45 anos do Conservatório da Orquestra e também a OSPA vai ganhar uma nova sala de ensaios no Centro Administrativo Fernando Ferrari porque essa sala está passando por uma grande reforma para se adequar à música de concerto outras novidades assim? pois a Orquestra de Câmara do Teatro de São Pedro diz que vai ser mantida a série Concertos Banrisul para a Juventude que é uma série muito interessante as escolas podem se inscrever as inscrições começam em março e as crianças têm a chance de entender como é que funciona uma orquestra porque o regente é o Antônio Carlos Cunha ele é professor no Instituto de Artes da URGS professor na graduação e no mestrado ele tem um conhecimento absurdo de música de concerto e é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem com o público assim é uma pessoa que fala muito bem então ele explica como é que funciona a orquestra e tudo e sem se esquecer que a gente tem os 130 anos do nascimento de Villa-Lobos um dos grandes compositores brasileiros tem outros também grandes compositores que a gente não conhece muito mas Villa-Lobos é considerado o grande compositor das Américas ele nasceu em 1887 então nesse ano 130 anos do nascimento de Villa-Lobos olha que legal Sofia na Rádio FM Cultura alguns programas tratam sobre música de concerto por exemplo clássicos da manhã que é uma seleção com o melhor da música clássica tem a apresentação do Igor Bueno e a tua produção esse programa entrou no ar em junho de 2013 se eu não me engano e são duas horas que eu tenho aí eu faço uma seleção de música de concerto passando eu tenho uma lógica para criar a programação e geralmente as pessoas que falam espontaneamente comigo eu acho muito interessante isso pessoas que não me conhecem pessoas que não se conhecem mas que casualmente ligam para a rádio para saber sobre o programa elas dizem eu chego mais tranquila no meu trabalho e nas crianças mais tranquilos na escola não é e é interessante isso porque é a mesma frase um dia eu ainda vou fazer uma pesquisa sobre isso Sofia um outro programa que você produz é Ópera da Semana isso a gente apresenta a ópera na íntegra ela vai ao ar às 10 da noite de domingo e a gente apresenta na íntegra com comentários com explicação do enredo e tem muitas coisas novas acontecendo no mundo da ópera por exemplo William Christie em Paris franceses que apresentam óperas do período barroco de uma forma absolutamente leve absolutamente deliciosa e fazem um sucesso imenso a ópera de Paris simplesmente vem abaixo no final legal Sofia muito obrigada pela tua participação eu que agradeço lembrando então que clássicos da manhã de segunda a sexta-feira às seis da manhã também no sábado às oito é isso né é da de segunda a domingo das seis às oito da manhã ah legal e ópera da semana domingos dez da noite FM Cultura 107,7 e neste sábado tem show de Elias Barbosa Quinteto no barco cinza e branco durante um passeio ao entardecer pelo Guaíba o grupo prepara a gravação do disco luminoso os ingressos custam 40 reais e são vendidos no Cais do Porto TVE uma emissora da Fundação Piratini da Fundação Piratini do Silvio Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 histórico. Então, eu queria agradecer o convite para estar aqui nessa semana, agora, começando 2017 com a TVE de Portas Abertas. E começando 2017 com um projeto novo, um projeto que faz essa união entre Shakespeare e hip-hop e essa parceria com o Marco da companhia My House. Que bacana isso, né? É um desafio, acredito. Acho que é, sim. E eu acho que é um desafio, é uma mistura e as misturas nos mobilizam. É, a gente está bem feliz de poder fazer esse projeto junto, porque a gente já tinha feito uma parceria no passado, né? Do Feito Criança. 2015 começou. Isso. A gente já está em 2017. Que é um espetáculo, uma montagem infantil, né? Que circula por diversas escolas de Porto Alegre. Quis fazer agora essa. Esse é um desafio também para mim, para a Patrícia também, porque nessas duas semanas a gente vai criar uma, ou vai ter uma oficina onde vai resultar numa apresentação, no final, né? Também. Uma montagem. Uma montagem. Uma montagem e composição. É que essas cadeiras dão vontade de balançar. Eu estou aqui balançando. Balançando. Deu de cada 17 balançando, né? Assim, é. É bom, a gente tem que balançar, tem que dançar. Tem aquela frase tão bonita da Pina Balch. Dancem, dancem, não estamos perdidos. E é um pouco a situação que a gente está, assim. Para mim, tem uma novidade, tem explorar um campo novo, que é nessa parceria com o Marco, de encontrar a palavra hip-hop. E também tem um reencontro com Shakespeare, né? Que foi teu projeto aí, de pesquisa durante muito tempo. Foi meu projeto e, para mim, nunca deixou de ser, porque, assim, tem vários princípios da poesia de Shakespeare, da teatralidade elizabetana, shakesperiana, que continua no meu fazer, mesmo trabalhando com criação de dramaturgia desde 2010. Mas reencontrar a Shakespeare, ou que vem me acompanhando, para mim é muito importante, significativo, nesse momento também que a gente está, histórico, político, social, onde Hamlet, por exemplo, que vai ser a peça base dessa oficina que a gente vai explorar, me parece uma necessidade, assim, relendo agora e preparando material para a oficina e traduzindo alguns textos, porque tem esse problema da tradução com Shakespeare, esse problema não, é um desafio, enfim, que eu já me meto por aí também. Nossa, parece que está falando de hoje, assim, dos nossos desafios e dilemas. Então, tem um discurso existencial, político e poético que eu acho que tem muito a nos dizer agora, assim. Marcos, essa oficina é aberta, assim, para quem? Tanto para o pessoal da dança, né? Independente do seu nível de dança, assim, mas aí também do pessoal do teatro. Está bem variado, assim, o pessoal que está se inscrevendo, ainda dá para se inscrever, tá? Está bem variado e eu parto de um ponto que eu, no meu trabalho até de mestrado, eu estou criando um termo que seria um corpo remixado, entendeu? Então, essa coisa de um corpo remixado, influenciado por inúmeros atravessamentos e mestiçagens que a gente tem durante a vida. E a gente cria uma forma de dançar a própria. Então, dentro das danças urbanas, ela te dá essa liberdade de tu roubar, num bom sentido, vários pontos de movimento e tal, misturar com o teatro e criar uma forma de se mover nesse trabalho que a gente vai fazer agora. E que tem a palavra junto, né? E uma ideia que eu acho importante para mim é, e isso de trabalhar com gente na dança é muito legal, é esse encontro entre corpo e palavra que são, que não estão separados. A palavra é uma ação, a voz é corpo, tudo isso que a gente fala, mas está junto, assim. Como fazer essa mistura e como fazer essa mistura em movimento, né? E acho que essa proposta da mestiçagem, do remix, do marco, dialoga muito com a proposta festiva e de pesquisa que eu venho desenvolvendo e tal. Então, eu acho que é uma parceria bem legal. Ah, ótimo. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Lembrando, então, que quem quiser se inscrever pode acessar o e-mail que está aqui na nossa tela. Calçadas, pedras, memórias e pulsações é o título da mostra que a fotógrafa Vera Carlotto apresenta no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A exposição pode ser vista até domingo. Calçadas, pedras, memórias e pulsações reúne 27 fotografias, uma instalação sonora e um vídeo, além de um poema de Vera Carlotto escrito com giz perto dos rodapés. Durante o período de cinco anos, ela capturou mais de 3 mil imagens da pedra basáltica nas calçadas de Porto Alegre. A artista quis atentar para a arte contida naturalmente na pedra, que normalmente não é percebida. Com a ação do tempo, com a fusão de minerais e até com a forma de extração, linhas, cores e formas despontam na pedra, fazendo uma composição artística. Rígida e resistente, a pedra basáltica é usada em grande quantidade na pavimentação das ruas da capital gaúcha. Bem, voltamos a falar do show Valsa Brasileira, canções de Chico Buarque, de Dudu Sperbi e Toneco da Costa. Dudu, como é que foi revisitar a obra? A gente já falou um pouquinho lá no primeiro bloco, esse momento político, momento de transformações, momento de revisitar também as questões que são tão caras para a gente com relação à cultura. Mas aqui tu já trouxe, por exemplo, o Carnaval também, por exemplo, no início desse bloco. O repertório é bem variado, na verdade. Eu e Toneco, a gente vem fazendo um trabalho em cima das canções do Chico há bastante tempo. Na verdade, quando a gente começou a nossa parceria em 2003, a gente começou a fazer som juntos, nós começamos com o Chico Buarque. Então, como é que eu vou te dizer, é um repertório que a gente gosta demais de fazer e, ao longo do tempo, a gente foi colocando outras coisas, porque é uma obra vasta, né? Aberta. Aberta, exatamente. Então, assim, tem canções de várias épocas. Tem canções dos anos 60, dos anos 70, 80, 90. Vem vindo, assim, são vários tipos. Não sei se tem algum comentário aí, Tonequinho, em relação a isso, assim, do repertório. Então, é isso aí. Mas ali no Café Fonfon tem esse lance... Vocês já se apresentaram muitas vezes no Café Fonfon. Também tem essa proximidade com o público. E rola o pedido de uma música. Ah, Chico Buarque. Ele toca Raul. Até um certo ponto, sim. É, porque Chico... Como é que eu vou te dizer? É difícil, difícil no sentido, não só das músicas serem difíceis, enfim, musicalmente, não é só isso. É difícil porque a gente precisa colocar coisas da gente em cima daquilo. Quer dizer, não é só cover, né? Então, às vezes, assim, um pedido, ele... Como é que eu vou te dizer? Ele não dá muito conta disso, da gente conseguir fazer aquela canção como a gente gostaria, né? Mas sempre, na medida do possível, a gente atende, claro. E tem lá umas... Umas canções lá na manga, né? Pra uma insistência muito grande de Ibiza, gente. Mas tá muito variado mesmo, né? E eu acho importante dizer isso. Ele é um show que realmente, assim, não tem nenhum viés político, entendeu? Eu acho que a política tá nas coisas como... Na maneira como a gente pensa, vive tudo aquilo que a gente faz de uma maneira muito tranquila, muito espontânea, assim. Aquilo que eu falei no começo ali, realmente é porque eu acho que é um momento que a gente tem que pensar nessa beleza toda que foi criada, né? De como que isso tá acontecendo. E o risco que a gente tem de perder o contato com isso é nesse sentido, assim, né? E eu acho que a gente precisa rever... O povo brasileiro precisa rever isso e tentar resgatar, não deixar que isso morra, não deixar que isso se vá. E a música popular brasileira tem sido, então, esse grande espaço, né? Exatamente. De leitura do país, quer dizer, das coisas da gente, do nosso cotidiano, dos nossos amores, da nossa vida, vida e morte e arte. A nossa grande literatura, né? De uma certa maneira, tá aí na música. Não, a música brasileira é impressionante, realmente. E o Chico é incrível porque ele foi passando pelo tempo, né? E a música, as canções do Chico refletem essas mudanças brasileiras, né? Então, é muito interessante tu ver isso numa canção. Por exemplo, tem uma canção que a gente faz que é Bye Bye Brasil que fala A ficha caiu, né? Do tempo do orelhão. Aquilo tá registrado naquela canção. Pra quem, hoje em dia, a garotada que tá aí não sabe muito bem o que é isso, eu acho que deve ter um ou dois orelhões aí perdidos na cidade. Mas aquilo tá registrado ali, então é uma coisa de uma época que ficou junto com o que tava acontecendo junto com o orelhão, digamos assim, né? Então, é um barato isso, é um cara que tem uma obra que é isso, como te digo, uma espécie de literatura, entre aspas, porque tá tudo registrado ali, né? Bem, lembrando então com o que valsa brasileira, canções de Chico Buarque amanhã, nove da noite, no Café Fonfon, Rua Vieira de Castro, número 22, o Estação Cultura de hoje fica por aqui, a gente tem a nossa reprise às nove e meia da noite, e estamos ao vivo aqui na TVE, sempre ao meio-dia 30, trazendo então um pouco do que tá acontecendo em termos de arte, de música de cinema, artes visuais, teatro, enfim, pela cidade e pelo estado. Fundação Piratini, patrimônio cultural dos gaúchos. Vamos lá, obrigado. Morena, dos olhos d'água, tire os seus olhos do mar, vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. Morena, dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar, vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. Descanse em meu pobre peito que jamais enfrenta o mar, mas que tem abraço estreito, morena, com jeito de me agradar. Vem ouvir lindas histórias que por seu amor, que por seu amor sonhei. Vem saber quantas vitórias, morena, por mares que só eu sei. Morena, dos olhos d'água, tire os seus olhos do mar, vem ver que a vida ainda vale o céu. O sorriso que eu tenho pra lhe dar Passa o tempo e vai também. Mas meu canto ainda te implora, morena, agora, morena, vem. Morena, dos olhos d'água, tire os seus olhos do mar, Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar.